Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque aqui tá tudo bem gente Bom, tá começando mais um vídeo aqui pro canal E eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, porque eu fiz com muito carinho e tá muito legal Não deixe de curtir gente, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos de vocês Espero muito que vocês gostem, beijo e fica com o vídeo Então gente, já tô aqui em Unamá, tá? Distrito de cabuzinho Onde eu vou filmar pra vocês algumas lojas que tem utilidade, gente Tem sido pra casa de vocês, então acompanhem o vídeo aí Então gente, eu vou começar filmando aqui pra vocês alguns brinquedos, aqui a parte de brinquedos, tá? Tchau Dá aí, amor Aí gente, 10 reais Ai, só faltou a bolinha desse daqui Música 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 E agora, gente, eu vou mostrar aqui alguns pensinhos pra casa. Gente, olha o tamanho desse pote, olha, R$20,00. Olha o tamanho, enorme. E agora, gente, eu vou mostrar aqui alguns pensinhos. E agora, gente, eu vou mostrar aqui alguns pensinhos. E agora, gente, eu vou mostrar aqui alguns pensinhos. Ai, que legal! Pra fazer drinks. Mostra quanto que é, o valor. E agora, gente, eu vou mostrar aqui alguns pensinhos. Então, gente, o vlog de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no meu canal e compartilhar com os amigos de vocês.